Hoje eu falei com o staff do Diego Alves, tá? A gente falou aqui de desentendimento, que não interpretou bem. Houve hoje uma notícia, inclusive do Globosport.com, que tem muita credibilidade, de que o Diego Alves teria se desentendido com o Paulo Souza, tá? Ele se desentendeu com o Paulo Souza, essa foi a notícia, repercutiu, inclusive que ele não teria mais espaço no Flamengo. Eu falei com o staff do Diego Alves hoje, e o que me disseram, Tiago, não teve briga. Claro, não assumiriam que houve uma briga. Agora, pela forma como me falaram, não houve realmente uma briga. A gente sabe, eu estava até conversando hoje com o Mauro, que fontes, às vezes, usam o jornalista para gerar uma certa crise em lugares onde eles desejam que haja. Então, o que acontece? Eu falei com o staff do Diego Alves, e o que foi falado? Não houve briga. Até porque eles mal se falaram, desde que o Paulo Souza chegou. Quando me falaram isso, eles mal se falaram, parece que tem uma mágoa. Não houve briga, porque eles mal se falaram. O Paulo Souza não conversou com o Diego Alves para barrar o Diego Alves, para colocar o Diego Alves no banco. Então, essa declaração, deixa claro, não houve briga? Sim, pode não ter havido briga mesmo. Agora, também deixar claro, né, Mauro, que pode ter havido ali uma mágoa. Pô, ele poderia ter falado comigo, conversado comigo. É porque essa notícia repercutiu muito hoje. E a versão oficial do staff do Diego Alves é que não houve briga, e que ele ficou até muito decepcionado em ver isso na imprensa, porque ele quer saber quem vazou isso dessa forma. É, eu, assim, está muito claro que ele é um jogador que está à margem, né? Porque o Hugo, ele já cometeu erros e, mesmo assim, continuou jogando. As informações sobre a variação que a comissão técnica do Flamengo faz com relação ao Hugo é de que ele é um goleiro jovem, com potencial, que vale a pena investir nele. A questão do Hugo é o seguinte, o Flamengo não pode esperar o goleiro amadurecer. Precisa de um goleiro para ontem. Não dá para nada, daqui a três anos ele vai ser ótimo. Então, tudo bem, daqui a três anos você vai ser titular. Hoje você não vai ser titular, amigo, porque você compromete. E ele compromete, porque ele comete erros, de fato, que um goleiro de um time de primeira linha não pode cometer. Eu imagino que se ele evoluir, um dia ele vai chegar no estádio e pode ser o goleiro da seleção brasileira. E, de fato, ele tem um porte, características, assim, físicas e explosão e tal que podem fazer dele um excepcional goleiro, que ele não é hoje. E mesmo assim ele joga. Então, quando o cara que é experiente, que tem história no clube, não entra nem quando o garoto está jogando e errando. E ele foi muito mal, né, o Diego, né? Contra o Madureira ele foi mal e contra o Resente foi um desastre. Foram os dois jogos que ele atuou com o Paulo Souza. Então está muito claro que eles preferem ser. Os dois goleiros são inseguros no momento. O experiente e o jovem. Eles preferem investir no jovem do que insistir na recuperação desse goleiro experiente. Ele tem um contrato até o final do ano. Agora é o meu entendimento, tá? Como é que as cabeças das pessoas funcionam? Bem, interessa para esse cara ficar aqui encostado? Bem, se ele quiser o salário, um bom salário, ele vai ter até o final do ano. Mas quanto tempo tem Diego Alves de carreira para desperdiçar uma temporada inteira sentado no banco com a conta bancária cheia? Ele pode ter a conta bancária cheia jogando num outro clube onde ele seja titular. Se ele quiser, de fato, atuar por mais um, dois anos, enfim. Se ele jogar bem esse ano num determinado clube, fora do Flamengo, ele pode até, de repente, jogar mais uma temporada ano que vem. E ganhar até mais, tomando as dúvidas do que ele ganharia ficando na reserva. Então dá a sensação para mim de que talvez alguém tenha a intenção mesmo de criar uma situação meio que, não diria insustentável, mas desconfortável. Não a comissão técnica. Talvez até uma outra, muito personagem qualquer, para que ele queira sair. Mas está na cara que não tem muito espaço para ele mais. Isso aí está muito claro. O Flamengo está procurando outro goleiro. Talvez nem contrate agora, contrate só no meio do ano, se vire com o que tem, entre aspas, até metade do ano, quando abre a janela europeia, para trazer talvez um goleiro de fora. Mas o Diego Alves está muito claro que ele está fora dos planos. A comissão técnica não aproveita, não escala. É o Hugo e acabou. O que deve ter incomodado muito é que ele poderia se tornar um terceiro goleiro, né, Mauro? Porque o Flamengo quer porque quer o goleiro. Falou-se muito no Santos. O Santos que agora foi convocado. Mas está distante o Santos. Sim. Ah, está distante? Hoje está um pouco distante. Então se distanciou aí essa situação do Santos. Hoje a situação do Santos não está muito próxima de fechar, não. Pelo contrário. Então para o Diego Alves pode melhorar a situação. Se não for contratado um goleiro, ele fica na briga ali com o Hugo. Só se ele tiver uma oportunidade de fechar o gol. Jogar para caramba. Entrar num jogo lá qualquer, o Hugo se machuca, acontece alguma coisa, ele faz uma grande exibição. De repente ele começa a mudar isso aí. Aí a questão do goleiro ter paciência. A questão que eu acho do Diego é o seguinte. Ele foi um ótimo goleiro. De fato começou a maior temporada. Ele está até mais magro, tudo. Fisicamente está melhor. São os relatos que a gente recebe. A questão é assim. Quanto tempo ele tem? Na idade dele? Se fosse um cara mais novo, não. Vou ficar no banco, vou esperar a minha vez. Será que vale a pena você ficar esperando a vez? De repente você espera a vez o ano inteiro, quase não joga. E aí amanhã você vai ter que parar de jogar, porque vai ter uma hora que o corpo vai dizendo, não dá mais, amigo. Você não vai jogar mais futebol profissionalmente. Então, mas essa... Não estou duvidando da informação dos colegas do Globo Esporte, pelo amor de Deus. Nada disso. Mas quem passa a informação, muitas vezes passa já com o intuito de criar, pode ser até verdadeira a informação, um clima cada vez mais difícil para o cara continuar. Porque para o Flamengo, nessa altura, é interessante se rescindir, né? Claro que é interessante. Você rescindiu o contrato, você elevia a folha de pagamento, ele segue para um outro clube que seja feliz. E você tem condições de trazer um outro goleiro, já que ele não está jogando. Ó, a gente se despede da Rádio Jovem Pan e seguimos no YouTube, hein? Você que está no YouTube, deixe o seu like. Dodô, você que jogou bola, um goleiro com o nome do Diego Alves, já é ídolo no Flamengo. É campeão de Libertadores, agarrando muito essa Libertadores, bicampeão brasileiro. Você acha que pode ter havido ali uma certa mágoa do Diego Alves? Pô, o cara chegou, não conversou muito comigo, já me botou no banco. Estão vendo outro goleiro, eu posso ser o terceiro goleiro. Você acha que realmente ele pode já estar pensando ali no futuro dele com relação a essa situação? Às vezes se o treinador que chegou, às vezes na Europa é assim, o cara chega, pô, meu goleiro é o Hugo e você vai esperar. Só que o cara tem uma história no clube, aqui no Brasil a gente tem muito isso, né? A história, aquilo que o cara fez. E eu acho que do Diego, o Diego é um cara que tem nível, que é um cara que já não depende mais da situação financeira. Acho que o clube está esperando partir dele. Pô, o negócio é o seguinte, eu não quero mais ficar no banco, vamos conversar, eu tenho uma proposta aí do outro clube e vou sair. Ou então o clube vai falar, se ele ficar quieto e esperar, a gente tem um contrato aí de mais um ano e vai jogar o goleiro e a gente vai tentar outro goleiro. Porque, como o Mauro falou, o Hugo é um ótimo goleiro, que vai ficar pronto daqui um tempinho, que falhou algumas vezes, mas o Flamengo precisa de um goleiro para, se não é o Diego, outro goleiro para ter na temporada, porque a temporada do Flamengo é uma temporada que tem muitos jogos importantes. E isso só para a gente fechar, Mauro, é uma informação nova. Você tem a informação então de que a negociação com o Santos enfraqueceu, porque ele já chegou a estar muito perto de um fechamento com o Santos. Eu acho que houve uma precipitação quando muita gente dizia que ele, depois dos jogos com o Palmeiras pela Recopa, ele se apresentava. Nunca esteve tão próximo e não está próximo. Está mais distante. E o João? Eu acho que não vai fechar. O Santos, eu acho que está muito difícil, a não ser que o Petralha amanhã acorde e faça assim, vou baixar o valor aí, pode ser. E eu tenho muitas dúvidas se o Santos é esse goleiro para o Flamengo. Eu acho que não é, minha opinião. Eu acho que não é o goleiro que o Flamengo procura. E tem 32 anos. A fase não é boa, aliás, ele falhou clamorosamente no... Falhou no gol do Palmeiras, que abriu o placar na Recopa. Do Zé Rafael. Do Zé Rafael, bola defensável, o goleiro do nível dele, seleção, não pode tomar aquele gol. E falhou agora no primeiro Atletiba. Ele repõe mal o balde no jogo, depois o Alec Manga faz os três gols nele, dois no primeiro jogo, um no segundo. E é no canto dele, e ele aceita. Ele não está em uma fase muito boa. Eu acho até que essa convocação foi muito mais pelo currículo do que pela fase. Pela fase seria o goleiro do Santos. O João Paulo. O Flamengo até pensou, mas é um goleiro muito caro. O Santos tem uma multa recisória alta, não quer vender, a não ser pela multa. Talvez até esperando vendê-lo para o exterior, que é uma possibilidade, eventualmente. Então, esse acabou esfriando, porque não havia condições de chegar nesse valor. Eu acho que eles vão buscar um goleiro lá fora, no meio do ano. Hoje a tendência não parece essa. E levando com o Hugo, com o Diego, com quem está lá. E no meio do ano tentar um outro goleiro. É alguém assim no mercado que a gente possa lembrar? Não, é o Neto. O Neto do Barcelona, o Flamengo chegou a pensar no Neto. Só que o Barcelona chegou a falar que não liberaria por menos de 14 milhões de euros. Então, realmente, é muito pesado. É um valor que para o goleiro é muito pesado. Tem o Marquezine. O Marquezine do Porto chegou a ser pensado pela diretoria do Flamengo. Inclusive, foi liberado pelo Porto para negociar. E esses caras, assim, a tendência é mais no meio do ano, né? Quando terminar a temporada europeia. Até um cara como o Neto, se ele quiser voltar ao Brasil, chega a Barcelona. Facilita aqui, porque eu estou no banco. O Teresca é o titular. Não vou jogar nunca, cara. Não aguento mais essa reserva. Eu quero voltar para o Brasil. E aí, o que o Flamengo tem como apelo, como tem o Palmeiras, hoje tem o Atlético, é o jogador voltar para cá para ser competitivo. O Felipe Luiz veio para o Flamengo por isso. Ele tinha propósito para times menores. Entre jogar em times pequenos na Europa. Depois de uma história de vitórias. No Atlético, foi campeão no Chelsea. Ele prefiriu vir para o Brasil num time que daria a ele chance de ganhar títulos que ele ganhou. Então, tem isso também. Vai dar a opção de cada um. O Teresca está no banco do Porto também. E o Marquezinho, o Porto chegou a liberar o Marquezinho para negociar ações. O titular é o que jogou hoje em Portugal. Esqueci o nome dele, mas foi o goleiro de Portugal hoje contra o Macedônia. Nós não podemos esquecer que até o meio do ano, final da temporada europeia, se o Flamengo tiver problemas com o goleiro, pode ser que não. De repente, o U começa a ver o campeonato. O próprio Diego Alves. Mas se tiver problemas com o goleiro, esperar o meio do ano, o campeonato já foi para o espaço. Se você perder, daria umas 10, 12 rodadas. Se você tiver dificuldade com o goleiro em 10, 12 rodadas, já acabou o campeonato. E tem, inclusive, a Libertadores. Claro. E o Flamengo vai... É, mas a Libertadores, como é curto, o Flamengo está numa chave mais... A chave não é difícil. Mas no campeonato brasileiro, se você... 10 rodadas que você vacile... Estou falando nível do Flamengo de briga por título, né? O Flamengo não vai correr isso de rebaixamento. Mas ele não pode se dar o luxo de esperar 10, 12 rodadas para contratar um goleiro, se é que o Hugo e o Diego não dão o mesmo ponto da cara. O João Paulo não tem chance nenhuma, mano. É, ele é muito caro. O João Paulo é muito caro. A multa do João Paulo para o Brasil, eu acho que é 100 milhões de euros. Claro que não chegaria nem perto disso. Mas eu não acho que o Santos está protegido. Ele é o melhor jogador do Santos hoje, disparado. É o melhor. Para mim, é o segundo melhor goleiro do Brasil. Depois do Everton, em atividade no Brasil. Gente, o Santos está chamando o Urubu de meu nego, hein? Eu não sei se ele vai segurar alguém, não, viu? O Santos está numa pendura terrível, gente. É, mas um goleiro que tem uma multa recisória de 100 milhões de euros, eu não sei se o Santos liberaria por menos de 10 milhões de euros, vai. E eu acho que o Flamengo não pagaria isso num goleiro. Eu acho que não sei se o Santos está com essa bola toda. Se tiver uma grana boa, gente, eu não sei.